Coisas sem sentido em Poliana Moça, parte 23 Ok, ainda tem mais, esse quadro não acaba nunca não, é, calma que vem muita coisa pela frente, olha só Inteligência do Luigi que ia apresentar um trabalho na escola e colocou sem querer o vídeo que a Song termina o namoro com ele Ei, rapaz, isso aí é top maiores vergonhas que uma pessoa pode passar na vida, tu é doido Oxe, se eu passasse por um negócio desse eu não voltava pra escola nunca mais, tu é doido Não, 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 oxe, eu não ia ver a cara de ninguém não, sai fora, não, não, cancela a matrícula Cancela, cancela, volta pra lá nada, não, oxe, vou nada, você fica com vergonha de você mesmo Não é nem o que o povo vai dizer, é de você mesmo, oxe, eu não ia ter nem onde botar e esconder a cara Não, 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 vai te embora, não, 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 nunca, mas que eu volto pra lá, eu já não queria mesmo Aí é que eu não ia mesmo Mas falando da cena, vamos lá, pensa aqui comigo Na hora que ele colocou o vídeo, no mesmo momento que ele percebeu que o vídeo era errado Que não era da apresentação, porque ele simplesmente não fechou Simples, ele fechava o vídeo e o problema já tava todo resolvido Até porque a menina não começou já dizendo que tava terminando Ei Luíde, ei quatro olhos, ei caba safado, tô terminando com você, terminou, acabou, tchau Não, ela não começou o vídeo dizendo assim, tá tudo acabado, pega, toma aí seus 50 reais Não, ela não falou isso Ela começou dizendo, Luíde, eu quero dizer pra você que, meu filho, nesse meio tempo que ela tava falando na introdução Ele já fechava o vídeo, que ninguém ia saber do que ela tava falando Não, o povo só ia saber que era um vídeo errado, né Ia dizer, oxe, ela tá querendo o que, será que tá se declarando? Só isso O povo não ia saber qual era o assunto do vídeo Mas não, ele deixou o vídeo rolar Aí ficou os bestas tudo parado lá olhando Eita, eita Aí ela com essa cara aqui de besta também Os alunos tão tirando onda Pega fogo e chama o bombeiro E o Luíde, eita, foi o vídeo errado Depois de assistir o vídeo todo Porque ele é educado, ele esperou o vídeo terminar Aí o Luíde, eu vou me embora, eu tô com vergonha Aí saiu correndo Aí o povo começou a tirar onda E aí, vocês tão falando o que, rapaz? Respeita meu amigo, bando de caba safado Aí o Eric, que já foi tacar fogo no parquinho, né Aí foi lá pra Song Song, terminando pro vídeo, isso tá minha novidade Todo mundo tirando onda E a Song, com essa cara dela de Foi só presta assim, pra Song Só prestou pra Song, coitado do Luíde, realmente Agora a Song mereceu Então o que ela fez com ele, oxe Tu vê o menino todo dia na escola Não, nisso aí a gente tem que dar razão, né Ela vê o menino todo dia na escola Aí vai terminar o romance O namoro, aquilo ali que ele, sei lá Se chamar aquilo ali de namoro Por mensagem, por vídeo Mas vai-te embora, Song Tu não merece o Luíde, não, nunca mereceu Aí o coitado ficou sofrendo com razão Ô menino, tu merecia a Yasmin Mas tiraram ela da novela, né Aí botou essa Song Essa Song não tinha nada a ver com ele Era melhor ele ter ficado sozinho Aí depois inventaram o negócio lá Mas deixa quieto Aí depois os amigos foram lá Apoia ele, é, né Aí a Pauliana chegou lá Ô Luíde Por que que você não me contou nada Mas vai-te embora, menino Passou 200 capítulos sem saber se tu ficava com Eric ou com o João Aí Eric era o Eric e o João Eric e o João Tu nem queria saber dos teus amigos Aí agora tu fica Ai, por que tu não me contou nada Tu nem tava preocupada com ele Mas tá, tudo bem, tudo bem Não, a cena foi bonita, gente A cena foi bonita Depois vão dizer que eu tô falando mal da Pauliana Tô falando mal da Pauliana não, vô Tô falando mal da Pauliana não Não, tô falando mal dela não Ela foi uma boa amiga nessa cena Falando de inteligência desbalanceada Temos a nossa querida Joana Que foi provar o vestido do casamento dela Na empresa Ué Tu não tem que casar não A pessoa vai provar essas coisas na empresa No horário de trabalho Aí o Sérgio chegou Aí ela ficou Ai Sérgio, você tá fazendo o que aqui? Ué, mas a sala é dele também Ela ficou Tá fazendo o que aqui? Você não pode me ver antes do casamento não Sendo que ela já tava casada, né Era um segundo casamento Mas mesmo assim ela ficou Ai, ai, vai-te embora Sérgio Não me vê não Ué, mamãe, não é Esse vídeo tá virando bagunça Não, não, mas agora eu tô sério Agora eu tô sério Aí a Joana Vai-te embora Sérgio Vai-te embora Aí ele Ô mulher, por que que tu fosse trocar de roupa aqui? Aí ela Ai, é que eu fiquei curiosa Tá bom E se fosse teu chefe que tivesse entrado, hein? Tu ia fazer o que? Pensa no casalzinho bom Esses funcionários tão bons demais É mulher provando vestido no horário de trabalho É o Sérgio dormindo na empresa É muita paixão por esse trabalho, hein? Que paixão Porque ele já não casou lá Devia ter casado lá Porque o outro já tá dormindo Pronto Já faz o serviço completo Agora essa daqui Nem o DNA do ratinho explica O Roger Que é o pai Da Celeste Do nada Tipo Literalmente Do nada O cara do nada disse Celeste Eu sou seu pai Nossa SBT Mas que criatividade É a primeira vez que eu tô vendo isso Nessa novela Porque nas outras Vocês já fizeram isso umas 500 vezes, né? Toda novela tem que ter isso A audiência já tava boa na época, né? Que eles falaram Não, a gente precisa fazer alguma coisa Pra subir a audiência Subiu? Não Não adiantou de nada Uau Que grande plot twist, né? Do nada, né? Do nada Em nenhum momento Ficou claro que ele seria pai dela Aí do nada eles inventaram isso A novela é impressionante, né? A novela no final acabou Que todo mundo era parente da Pauliana Por isso que o nome é Pauliana, moça, né? Porque todo mundo virou parente O cara é tio dela A outra virou prima Aí a Felipe é prima também A Lorena é prima também A Raquel é prima também E aí todo mundo é primo Eu devo ser primo da Pauliana Eu não tô sabendo Ô Pauliana Eu também quero meu dinheiro É, todo mundo tá aí na traí Só pode Eu devo ser parente Você que tá aí assistindo esse vídeo Você também é parente da Pauliana Vai lá buscar Agora quem não foi pai de ninguém Foi o Zezinho Não sei se vocês se lembram Mas ele começou lá, né? Como morador de rua Os meninos ajudaram ele, né? Foi toda aquela trama Aí do nada, né? Do nada Os garotos queriam saber Quem era o verdadeiro pai Aí ficaram nessa coisa De que Ah, é o Zezinho Tipo Aquele cara que a gente conheceu É o verdadeiro pai Aí fez todo o teste de DNA Foi o maior mistério Aí o menino foi lá Escondeu o teste de DNA Aí depois acharam Aí foi aquela enrolação toda Pra no final das contas Ele não ser pai Coisa nenhuma É porque eu acho que eles devem ter percebido Ih, rapaz A gente já fez isso nessa novela A gente já disse Que o Cabalá, o Roger Já era pai da Celeste E a gente vai fazer isso de novo É na mesma novela Acho que eles perceberam, né? Perceberam Não, não, não Agora a gente já foi longe demais Vamos dizer que ele não é pai não Porque tá todo mundo nos comentários Dizendo que já sabe Que já sabe Pronto Vamos fazer esse plot twist Do plot twist Do plot twist Que no final das contas Não foi plot twist Coisa nenhuma Porque ele não foi pai Aí terminou Que os meninos Não descobriram Quem era o verdadeiro pai Então Não adiantou de nada Não adiantou de nada Foi uma trama perdida Que tava lá Só pra enrolar Só pra enrolar E fazer a gente fazendo papel de beijo Aí você queria que ele fosse o pai Pra mim tanto faz Foi um negócio Que não mudou em nada E terminou que ele foi o pai De coração das crianças, né? Então Ele sendo ou não sendo Terminou que ele foi Mas não foi E foi E é isso aí Bem criativo, hein? Tchau